Olá meus amores, tudo tranquilo? Aqui é a Kátia e hoje eu venho com o GTA V Online. Eu tô aqui dentro da minha garagem, que eu comprei dois carros que vieram junto com a DLC de São Valentim. Que num caso você nem precisa baixar, né? Eu já abri o jogo e já tava tudo lá, não precisei fazer nenhuma atualização em si. E são esses dois carros aqui. Deixa eu mostrar aqui o valor dos carros. Ó, o primeiro carro é esse daqui, que é parte da atualização a ficar comigo, né? Que também é o nome dessa, da São Valentim. Que é no valor de 982 mil. Esse Rosenvelt, Albany Rosenvelt Velor. E esse outro aqui, ó. Que é o Albany Rosenvelt Normal. Esse daqui é, vamos dizer que é o novo, né? Esse daqui é o antigo que voltou. Que faz, que ele faz parte do Massacre de São Valentim. Vamos dizer, uma parte aí, um pacote especial. Eu comprei os dois. Bom, os outros estão na promoção, né? Tá uma promoçãozinha aí, essa semana. Aí a pessoa que quiser aproveitar pra comprar o carro, algum desses carros aqui, é o momento. Bom, eu comprei esses dois carros, eles dão pra seis pessoas. Dá pra levar o bonde aí junto, pra fazer o... O Massacre, né? De acordo com o nome. E eu vou levar esse daqui lá pra Los Santos. Esse daqui é o normal. Aquele que já tinha no jogo e que voltou. Vamos lá. Eu aproveitei pra adquirir, porque... Eu não tive, eu não comprei na época. Eu nem me liguei, eu não lembro nem se eu jogava, se eu cheguei a... Não, eu jogava, mas não sei porquê... Que eu não adquiri ele. Pra falar a verdade, eu acho que eu nem jogava, porque esse daqui ele saiu em 2014. Ano passado não teve ele, então ano passado como eu jogava... E 2014 eu tava no 360, mas eu acho que mesmo assim... Eu tinha o jogo, mas eu não jogava. Me lembrei agora, eu comprei o jogo no final de 2013. E comecei a jogar em 2014, só que quando eu comecei a jogar... Já tinha passado essa DLC, quando eu conheci uma galera boa pra jogar. Por isso que eu não tive esse carro, mas aí aproveitei agora pra comprar. Vamos lá. Muita gente tava lá atrás desse carro. Vamos lá. Blindagem 100%, freios, corrida, motor, nível 4, explosivos não, a buzina depois eu mexo. Luzes. Não, não vou pôr não, vou deixar ele mais... Mais original possível. Placa, vou botar amarelo, preto... Não vou nem mexer na cor não, vou deixar ele assim por enquanto. Deixa eu ver, suspensão... Turbo... Vou desmarcar aqui... Janelas... Ah, eu gosto de escuro. Esse daqui, ele tem menos... Não tem tanta customização pra fazer nesse modelo aqui. Peraí... Aê, é isso que tava faltando aqui. Aproveitando que minha namorada tá aqui do lado, tá me lembrando das coisas que tão faltando. Pelo menos sai é o básico que tem que ter, né? Que como? Hum... Hum... Não é melhor preto não? Qual que cê pra ver ele? Ah, mas eu acho que o preto foi melhor. Acho que o preto fica melhor tá por causa das rodas. Se bem que quando for colocar a faixa ali, né, ele vai... Vai ficar melhor com o branco. Esse daqui, ele tem menos customização do que o outro. O outro, ele já tem mais coisa pra fazer. O modelo novo. É, porque só a compra dos carros, você já gasta uma grana. Os carros são praticamente iguais. Mas só chega aqui na Los Santos que você tem que gastar mais com um do que com o outro. O outro já é mais caro, hein? O outro já é mais caro. Aí você ainda tem que gastar mais na hora de equipar. Foi daqui, dessa garagem, ou foi da outra? Foi da outra. Nossa senhora. Acabando com o carro. Vou pegar o outro. Ah, o outro já fica melhor com o branco. Ah, tô ali assim, o carro é igual. Aí esse daqui já vai ficar melhor com o branquinho. Ah. Você gasta aí, deve gastar o quê? Dois milhões e duzentos? Por aí. Ainda tem os outros itens, né, que liberaram alguns novos e os antigos que já tinham, que eles botaram pra liberar. Mas é uma DLCzinha pra gastar um dinheirinho de leve. O que pode fazer o melhor mecânico do L.S. do L.S. do L.S. do L.S. do L.S. do L.S.? Ah, é um negocinho ali em cima. Aqui, ó. Aqui, ó, na faixa de metal, lateral aí é onde pisa, onde vai ter a escada, né? Escada não, como é que é? Ah, depois vou mostrar ali. Grades do capô. Não sei se vocês estão vendo o lateral aí, ó, bem em cima da roda. Vou botar buzinas cromadas. Vamos lá. Pera aí, cadê o detalhe de luz? Ah, vou botar isso daqui. Ah, agora eu não sei. Esse combina com as rodas em si, né? Esse daqui já fica mais com a lataria. É a capa de step. E agora, qual que bota? Ah, esse daqui eu não quero não. Eu quero o aberto. Acho que vou botar esse daqui pra combinar. Emblemas. Ah, acho que dá pra ver agora. Diamante alado. Como é que é um diamante alado? Deixa eu olhar. Não, diamante com asas. Ah, vou botar o diamante alado. Que... Meu Deus, só pra gastar dinheiro. De malha ou cromado. Cromado. Enfeites. Enfeites de capô. Que palhaçal. Holofote. Suporte de holofote. Que palhaçada. É só pra gastar dinheiro. Agora, isso é um trabalho custom. Ajuste de motor, vamos lá. Que nível 1. Com certeza. Meu Deus. Acho que não tem nada a ver esses motores, eu acho que o negócio é... Ajuste. Ajuste. Agora, acho que vai um branco, hein? Né? Agora fica o melhão branco. Muito mais customização do que o outro. Se fosse vender... Ai, ai. Ah, é degrau sim. Ah, não. Eu falei escada. É degrau. Olhe. É caro. Os motores são caras. Esses motores são caras. Esses motores são caras. Botei, ó. Vou botar o fumezão escuro. Aí. É, ele tem um pouquinho a mais, né? Porque eu gastei um dinheiro. É, ele tem um... uma quantidadezinha maior de customização. Mas na verdade é o mesmo carro Preferei que fosse só um pelo menos Pelo menos o gasto ia ser menor né Porque pra ficar depois Fazendo missão e golpe Pra juntar dinheiro Dói hein Mas pelo menos eu gostei de Dirigir, ele é gostosinho De dirigir Bom meus amores, então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Curtam o vídeo e se inscrevam no canal Beijos Vem comigo